A Universidade Estadual do Maranhão, SESC UEMA Caxias, está em busca de aprovação no projeto de regionalização da UEMA Leste. Para discutir o assunto, o secretário de Estado de Ciências e Tecnologia veio ao campus participar de uma audiência pública, a pedido da União da Juventude Secundarista. Mas principalmente o nosso assunto hoje é sobre a emancipação da UEMA no leste do estado, a regionalização dessa UEMA, para que a gente possa se tornar independente e ter uma reitoria aqui no leste do Maranhão, que traste de assunto da UEMA no leste do Maranhão. O secretário falou a respeito da regionalização da educação superior no estado como um todo, enfatizando a criação de universidades regionais, atendendo os anseios da comunidade acadêmica. Nós vamos ouvir os alunos que nos convidaram, os professores, os servidores, a sociedade de modo geral daqui de Caxias, que fizeram esse convite para a secretaria estar presente no dia de hoje e a partir das demandas que eles aqui colocarem, nós levaremos ao governador para que ele possa analisar se há possibilidade de um processo similar ao que ocorreu em Imperatriz, como você falou. Caxias quer seguir o exemplo de Imperatriz, que já se tornou Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a UEMA Sul. Houve uma reunião com o secretário, Jonathan Almada, que sempre está de portas abertas para os estudantes e tudo, e ele se predispôs a vir aqui na UEMA para estar iniciando esse debate aqui na UEMA, para ver o que os estudantes acham acerca da regionalização, da autonomia da universidade, da região leste do estado, aqui em Caxias. A regionalização da educação superior no Maranhão, objetivo o desenvolvimento de acordo com a vocação produtiva da região. O projeto de lei do governo estadual prevê a autonomia administrativa às universidades. Professores e acadêmicos da UEMA Caxias são a favor da regionalização. A grande maioria dos alunos, professores do SESC e UEMA, são a favor da gente ter uma autonomia financeira e administrativa própria, sediada aqui em Caxias, que nos permita diminuir a burocracia. A UEMA em São Luís, a reitoria faz dos recursos o que achar conveniente, e às vezes esquecendo do interior, como é o caso de Caxias. Enquanto permanecemos nessa condição, nós compreendemos que não cresceremos além do que nós estamos atualmente. A gente acredita que irá facilitar muito mais a questão de administração da UEMA, então eu me posiciono a favor que a gente consiga chegar a realizar esse projeto de UEMA Leste.